Amém Amém Só quem te dê E mais um beijo Amém Seja tu Como for Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta ali Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se por nada eu for Ele é Deus Se o mundo é certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está primada Com as coisas que pode fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Ele veio Sim Eu amei Somente Ele Mas se crente A Deus Seja tu Como for Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se a porta abrir Se a porta abrir Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Não adoro Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Mas se houver Ele é Deus Sempre seja Sempre seja Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se deixar Continua sendo Deus Se a porta abrir 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 Obrigado.